Bom dia a todos, eu sou a Gabriela Lima, sou diretora de Venture Capital do BTG Pactual, faço parte da área de capital privado e hoje aqui eu tenho comigo a Carol Pfeiffer, CEO da Atom e o Raoni Lapagessi, sócio da Last Link e a gente vai fazer um painel sobre a nova economia dos criadores de conteúdo. Obrigada pela presença, pessoal. Obrigado a você pelo convite aqui. Obrigado pelo convite, prazer em participar com vocês hoje. Bom, primeiro gostaria de começar com as apresentações. Carol, contar um pouquinho da sua trajetória, sua trajetória como empreendedora, apresentadora do Shark Tank, investidora anjo e criadora de conteúdo desde sempre. Conta um pouquinho para a gente como foi a sua trajetória. Bom, vocês têm bastante tempo aqui, porque são 18 anos que eu atuo no mercado financeiro, é até bem curioso de contar isso, porque muita gente acha que a gente começa ontem, principalmente quando você tem um boom na internet, parece que você surgiu ontem, né? E fazem 18 anos, para quem conhece um pouco da minha história, eu ia fazer faculdade de moda, tem tudo a ver com bolsa de valores, e daí eu fui fazer administração de empresas, para mim a futura empresa de moda não é a falência. Então, eu achei mais inteligente primeiro estudar administração, e no primeiro ano de faculdade eu acabei conhecendo a bolsa de valores, graças a um professor de economia do meu irmão, e daí acabei me apaixonando por esse mercado, como todo mundo no primeiro momento, achei que era um bicho de sete cabeças, mas entendi que não, que basicamente era comprar barato e vender caro, e que todo mundo complicava. E daí que nasceu, acho que, essa trajetória de comunicadora, de educadora, que eu fui trilhando ao longo desses 18 anos. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Shark Tank, que falam que eu sou investidora lá, ou até a criação de conteúdos hoje nas redes, etc., foi porque eu fui entendendo que era um assunto mega importante, afinal, a gente ainda está falando de 3%, 4% da população como investidores no Brasil, o que é muito baixo, frente a 56% nos Estados Unidos. Então, a gente precisa corrigir isso. E como a gente corrige? Com educação, com conteúdo. Sempre todo mundo falou tão complicado que as pessoas se distanciaram. E daí eu vi que era uma grande oportunidade de deixar mais didático, deixar mais prático. E daí foi, desde a gente autônomo, gestora, comprar uma empresa de capital aberto, Shark Tank, e agora a frente também de outros negócios. E você acompanhou esse rise da economia dos criadores desde o início, não é? Você sempre teve muita ativa na produção de conteúdo da Atom. Olha, ainda bem que criaram o digital, porque eu sou da época que a gente dava palestra presencial mesmo, assim, para conseguir ter clientes. Então, você fala, como que as pessoas vão investir na Bolsa? O que a gente fala hoje de marketing de conteúdo era exatamente o que eu fazia lá atrás, que era juntar as pessoas dentro de salas. Eu fazia até, quando a gente montou o nosso primeiro escritório, ele tinha 50 metros quadrados. Metade era para dar palestra, metade era para a gente trabalhar. E fazia parceria com os cafés da cidade, etc. Então, eu dava palestra e explicava sobre Bolsa, se as pessoas entendessem que era importante, elas iam investir comigo. Então, ou seja, eu não tentava convencer as pessoas, eu mostrava para elas que era importante para elas. E eu passava o cadastro e, no final, eu recolhia o cadastro. Então, literalmente, um funil que hoje a gente faz no digital. Quando começou o digital, eu falei, gente, eu preciso aprender isso daqui. E comecei a gravar vídeo, porque eu percebia que o que eu explicava, eu explicava a mesma coisa até hoje, 20 vezes a mesma coisa todos os dias. O que é uma ação? Como é um ticker da bolsa? Onde que abre uma conta? Eu falei, gente, como que eu posso facilitar a minha vida? E daí eu vi aqui escrevendo. Também o brasileiro tem uma preguiça de ler, né? Então, vamos criar outra forma. E daí comecei a criar os vídeos. Então, foi quando também começou a internet a aceitar mais vídeos, começou a ter mais redes sociais, etc. E daí eu comecei a fazer. Não procurem meus vídeos antigos, por favor. Mas devem estar lá ainda. A gente tem no YouTube mais de mil e poucos vídeos. Então, ou seja, a gente tem conteúdos feitos lá atrás explicando a mesma coisa. Então, o que a gente foi fazendo é entendendo. Então, eu entendi que, para ganhar a escala, de fato, eu precisava aprender sobre o digital. E o digital permitiu isso. Ele permitiu que as pessoas, inclusive, perdessem a vergonha, que era outra coisa que eu percebia. Ela ia em uma palestra, ela não entendeu nada, mas ela não faz uma pergunta. Porque ela se sente, muitas vezes, inibida. E foi, inclusive, o que a gente fez fazer um movimento com mulheres. Porque a gente tinha lá atrás o Clube da Luluzinha, porque tinha uma palestra com mais homens do que mulheres. Geralmente, o mercado financeiro sempre foi assim. E daí a mulher ficava, muitas vezes, tímida em fazer uma pergunta. A pergunta dela é igualzinha do homem, porque ninguém entende muito de investimentos ainda. 97% da população ainda está aprendendo. Então, ou seja, ia ser a mesma, mas ela ficava tímida. Então, na internet, você permitiu que as pessoas tivessem coragem de perguntar. Você permitiu que você pudesse ver de qualquer lugar. Hoje, a gente tem alunos em vários lugares do mundo. Então, é muito gratificante ver que uma coisa que você fala, que você passa, que você estuda, pode chegar a mais pessoas de uma forma mais democrática, sem ela ter que se deslocar, que é o que está acontecendo agora, inclusive com esse painel. Exatamente. Raoni, agora conta para a gente. Você é um executivo com mais de 15 anos de experiência no varejo. Hoje, empreendedor na Last Link, que, inclusive, é uma das empresas investidas pela área de capital privado, o BTG. Como foi essa transição de carreira? O que te motivou? O que você viu de oportunidade no mercado de criadores de conteúdo para fazer essa transição? Legal. Bom, primeiro, obrigado novamente pelo convite. Gabriel, o BTG, por estar aqui com a nossa Shark também. Eu tive uma carreira, mais de 15 anos, no mercado digital, na verdade, na parte de e-commerce e marketplace. Mas a minha história com o mundo de criadores e Last Link, ela começa em 2018. Foi quando eu conheci o Michel, que é meu sócio fundador da Last Link. Na época, ele estava empreendendo em uma outra empresa, ele estava fazendo em uma outra empresa chamada Boomi, que tinha como foco ajudar as pessoas a crescerem nas mídias sociais. E aí, o Michel vinha construindo essa empresa, eu o conheci em 2018 em um grupo de empreendedorismo focado no mercado digital. E aí, fast forward, dá um corte para 2022, quatro anos depois, eu estava estudando fora do Brasil, fazendo um curso em Stanford, e o Michel estava construindo a Last Link. E aí, ele me mandou mensagem, falou, cara, estou precisando de ajuda aqui com alguém com seu perfil, acho que a gente tem uma complementariedade muito interessante. E eu falei assim, olha, eu conheço ainda pouco de Creative Economy. Já ouvia falar algumas coisas, mas não conhecia tanto. Conhecia de mercado digital, mas não tanto da Creative Economy. E comecei a pesquisar o mercado. Falei, Michel, dá um tempo aqui, deixa eu dar uma analisada, e a gente conversa quando eu voltar. E, nesse meio tempo, a gente pegou, comecei a olhar o mercado mais a fundo, e vi que é um mercado gigante. Tem um dado de um banco americano que aponta que, ano passado, o mercado transacionou 250 bilhões de dólares, estamos falando de mais de um trilhão de reais. E um mercado crescente. Então, segundo esse mesmo banco, até 2027 é um mercado que deve atingir meio trilhão de dólares. Então, isso, obviamente, chama muita atenção. E, quando eu vi o que o Michel estava querendo construir na Last Link, a forma como ele estava querendo construir, eu falei, cara, tem um negócio diferente aqui. E aí, topei entrar na jornada. Então, desde 2022, a gente está juntos nessa, o que tem sido bem bacana, porque, de fato, a gente tem uma complementariedade muito grande. Michel é um cara, assim, genial de produto, de tecnologia. Eu sou um cara que tem skills mais de gestão, de gestão financeira, estratégia de negócio. Então, deu um match, assim, muito legal para o negócio. E, de fato, de lá para cá, a gente tem atingido milestones bem interessantes. Fomos a primeira startup, a primeira e única startup brasileira a ter sido acelerada pela meta do Instagram e do Facebook lá no Vale do Silício. Ano passado, fomos selecionados pelo Boost Lab, uma das sete empresas selecionadas aqui pela aceleradora do BTG, trazendo o BTG para o CapTable como sócio. E, mais recentemente, uma estona também ultra importante, que foi tornar a Last Link geradora de caixa. Então, hoje a gente tem uma empresa que cresce e que gera caixa, que a gente entende que é muito interessante. Então, assim, resumindo tudo, esse foi como surgiu a minha conexão com a Last Link e com o Michel. E agora o objetivo é conectar mais e mais criadores de conteúdo na plataforma. Muito bom. E esse dado que você falou do crescimento do mercado, eu acho que ele é muito impulsionado, principalmente por dois fatores. O primeiro é o aumento do consumo de mídias sociais. E o segundo é a diminuição nas barreiras de entrada da tecnologia. Então, a gente estava até falando, Carol, sobre a inteligência artificial generativa e como isso facilitou a criação de script, de conteúdo em massa. Como você tem usado isso hoje ao seu favor e a favor da produção de conteúdo na Atom, Carol? Bom, de novo, acho que a tecnologia é maravilhosa por isso. Até cito muito... Tem um livro do mercado financeiro que ele conta a história da crise de 2008, que chama Mentes Brilhantes Rombos Bilionários. Ele é sensacional. E tem uma frase nele que é assim, que a máquina é melhor do que o homem, mas um homem com a máquina é melhor do que a máquina. Então, nós usamos a máquina e a máquina permite, e a tecnologia, que a gente seja mais produtivo. Então, eu venho brigando bastante, inclusive, com o meu time, porque é cultural, o brasileiro quer mostrar trabalho. Inclusive, acho que com as redes sociais criou também uma ansiedade que todo mundo quer mostrar que está trabalhando até tarde, que está cansado, que não sei o quê, que está fazendo um monte de coisa. E daí você até cria um problema também de saúde mental, hoje, que a gente tem que tomar muito cuidado, mas que a tecnologia permite que você possa ser mais produtivo. Ou seja, você não precisa me provar que você trabalhou oito horas, você pode fazer em oito minutos. Hoje, por exemplo, com o chat, muitas vezes eu faço essa briga interna. Eu falo, gente, mas espera aí, esse texto poderia... Vocês usaram o chat para esse texto? Não, não usamos. Mas espera aí, por que não? É a mesma coisa que você ter ali uma ferramenta para aquilo, é a mesma coisa de quem opera na bolsa vai saber bem do que estou falando, você ter uma ferramenta de stop loss, ou seja, de limite de perda, e falar, não, eu vou comprar um carro e vou pedir para tirar o airbag do carro porque eu quero viver perigosamente. não tem lógica. Então, ou seja, você não usar algo que foi criado para facilitar a sua vida é realmente você ter um retrocesso. Então, eu venho provocando cada vez mais o meu time se atualizar, as pessoas entenderem que a tecnologia veio para ajudar, para auxiliar, e isso também abre muito espaço democrático, como a gente estava falando aqui, sobre o marketing. Isso permite que mais pessoas, por exemplo, possam ser um auxiliar virtual. Não existia um assistente virtual, era uma profissão que não existia. E hoje, com um monte de rede social, todo mundo que é um grande empresário não tem tempo para cuidar da rede social. Não vai conseguir fazer as postagens do jeito que precisa ser, com a hashtag, com o copy certo, com a foto. Então, ou seja, ele vai ter um time por trás. Criou-se novos profissionais. Então, cada vez mais, eu venho provocando o meu time a se adaptar, a treinar, a se atualizar com essa tecnologia para poder usar. E eu acabo testando. Então, tudo que serve para mim, eu acabo trazendo também para eles, que eu acho que daí entra um papel importante da liderança. Se você também não aprender, você fica refém das pessoas, que foi o que me fez estudar muito o marketing digital. Por quê? Senão, você contrata uma agência e ela fala para você, olha, esse anúncio aqui não converteu. E daí você não tem como verificar, você não tem como averiguar se aquilo realmente é daquele jeito. Quando você entende sobre aquele assunto, você não é mais refém daquilo. Mas, espera aí, a gente poderia ter feito diferente. Esse funil poderia ter sido de outro jeito. E você pode colaborar mais. Porque também ninguém entende mais o seu negócio do que você. Então, quantos anos eu venho conversando com o meu público? Então, eu sei as perguntas que as pessoas vão fazer. Por isso que eu sei, respondendo um anúncio ou numa live, fica mais fácil ajudar o roteirista do que ele entender, ele acabou de entrar, entender tudo o que eu vivi durante os 18 anos palestrando ou falando nas redes ou falando presencialmente. Então, acho que é cada vez mais usar a tecnologia para poder otimizar o seu tempo, provocar novos aprendizados e entender que as pessoas se comunicam de jeitos diferentes. Aí vem outra coisa que eu fui estudar, que é o mestrado em educação e tecnologia. Pessoas aprendem de jeitos diferentes. Então, ou seja, não é só usar o chat, mas entender o que as pessoas estão buscando hoje na internet. Por que as pessoas, por exemplo, assistem um shark? Elas não assistem porque só é entretenimento. Elas aprendem com o shark. Elas querem ver as pessoas dando certo, elas querem se inspirar, elas querem saber depois o que aconteceu com aquelas pessoas que passaram pelo programa. Então, você entende isso, você consegue criar um conteúdo melhor. Poxa, que outro tipo de conteúdo eu posso criar na mesma ótica, na mesma dinâmica? E daí você pode fazer várias coisas. E daí eu até brinquei lá fora com você, estou viciada já no chat, criando vários programas ali. Ele cria roteiros, ele corrige, até música em francês, e eu nem falo francês, eu já criei em um chat para provocar até ver o quanto ele tem capacidade de fazer. Mas, de novo, também é uma provocação de você alimentá-lo. E daí que vem o papel importante do humano, de você entender quem é seu público, com quem você está falando, e fazer as perguntas certas. Inclusive, é o que a gente aprende no Shark, a fazer as perguntas certas. Porque, senão, não dá tempo de você conhecer as pessoas. Então, cada vez mais as pessoas entenderem como elas usam as ferramentas para otimizar o processo. Perfeito. E acho que as pessoas têm usado a inteligência artificial generativa de formas diferentes. Inclusive, a gente tem o papel do creator, do influenciador, do infoprodutor. Raoni, conta para a gente qual é essa diferença conceitual entre os perfis de criadores e como eles monetizam os seus conteúdos. E como a Last Link se encaixa nisso? Legal. Esse é um ponto interessante, porque, quando a gente fala em creator economy, quem é o creator? Como é que movimenta esse volume inteiro de 250 bilhões de dólares? Como é que isso acontece? Acho que tem algumas personas dentro da creator economy, mas você destacou três que acho que têm uma relevância interessante, principalmente quando a gente pensa em monetização. Então, tem a figura do influenciador, que é aquela pessoa que tem a sua audiência e a monetização dela acaba sendo ela meio que alugando essa audiência, essa influência que ela tem para grandes marcas que querem se conectar com aquele público. Você tem um segundo perfil de criador de conteúdo, que é aquele criador mais convencional que a gente pensa, o podcaster, o youtuber. E aí, como é que funciona a monetização dessa turma de forma primária? Obviamente, hoje em dia, isso acaba se misturando em diferentes formas de monetização, mas a monetização primária desse criador do podcast, do youtuber, é basicamente ele recebendo uma receita por visualização. Então, você tem as plataformas ganhando dinheiro com advertising, então elas cobram dos anunciantes para estarem dentro da sua plataforma e dividem um pedaço dessa receita com os produtores do conteúdo que são vinculados dentro dessas plataformas. Então, hoje em média, as plataformas pagam algo em torno de 15 centavos de dólar para cada mil visualizações. E você tem a terceira figura, que é a figura do infoprodutor. O que é o infoprodutor? É aquela pessoa que pega o conteúdo dela e transforma em um produto digital. E aí, um produto digital pode ser um curso, pode ser uma mentoria. Hoje em dia, tem vários formatos que você consegue transformar esse conteúdo nesse produto digital. E a forma de monetização é, de fato, você cobrando para que as pessoas tenham acesso ao seu conhecimento. Então, essa é a figura. Obviamente, cada vez mais no mercado, você tem essas pessoas se misturando. Então, é muito comum hoje que você tenha influência que também seja um infoprodutor e vice-versa. Mas, quando a gente olha esse montante transacionado, no mundo da creative economy, hoje, dois terços do volume ainda é focado nas marcas pagando pela influência, para ter acesso à influência, à audiência dos grandes influências. Então, você acaba tendo uma concentração nos grandes influências. Por outro lado, a gente vê esse mercado do infoproduto crescendo muito. Então, os dados que a gente tem é que hoje, no Brasil, só infoproduto já movimenta mais de 20 bilhões de reais. realmente é um mercado que veio para ficar. E o desafio hoje é as pessoas se destacarem nesse mercado. O Brasil, hoje, é o país dos microprodutores, dos microprodutores de conteúdo. 40% dessa audiência, hoje, têm menos de 10 mil seguidores. 70% têm até 50 mil seguidores. Então, como se destacar nesse mercado ultra-pulverizado, Carol? Como criar credibilidade? Como criar autoridade? Se há alguma dica para quem quer iniciar nesse mercado de criação de conteúdo? É até bacana de falar disso, porque muita gente acabou me conhecendo através das redes sociais, etc. E eu recebo hoje cotações de public posts, de propaganda, coisas do tipo. Eu falo, mas eu não sou influenciadora. Na verdade, todos somos. Todo mundo influencia de alguma forma. Você influencia dentro da sua casa ou na rede social. Esse é um ponto. Mas eu fui entendendo que, como Carol, as pessoas tinham muito mais interesse de saber sobre a minha vida ou de aprender comigo do que como marca. E o brasileiro é muito conectado com isso. Ele é muito conectado com pessoas, com histórias. Então, eu fui entendendo que eu tinha muito mais portas abertas como Carol do que como Atom. E, obviamente, quanto mais a Carol crescia, mais a Atom ficava também conhecida. Então, quando as pessoas me chamam para palestrar, elas não querem que eu fique falando ou vendendo o Atom. Mas, automaticamente, elas conhecem a minha história, conhecem a Atom e passam a admirar a Atom. Então, ou seja, foi algo que eu fui entendendo que era importante e que fez uma grande diferença. Agora, é importante dizer que as pessoas acham que é fácil, é da noite para o dia e que todo mundo vai virar influenciador e vai ganhar milhões e se vende, inclusive, essa história hoje nas redes sociais. Então, olha, aprenda a ganhar dinheiro com a internet, etc. Todo mundo virou quase um guru que vai te ensinar como ganhar dinheiro através das redes sociais. Vou falar, primeiro, é muito trabalhoso. Se a pessoa acha que influencer é algo que é fácil de fazer, não é. Quando me perguntam, inclusive, como é ter uma rede social bombada, com um monte de seguidores, gente, trabalhoso para caramba. Por quê? Todos os dias você tem que gerar um conteúdo, você tem que, de fato, conectar com o teu público, entender que a ferramenta muda. A gente acaba sendo muito refém também das ferramentas, porque existe por trás também uma dinâmica, tem todo um algoritmo para entregar o teu conteúdo, para fazer com que você, inclusive, faça mais anúncios, etc. Então, ou seja, não é fácil, precisa ser muito bem elaborado e precisa ter um propósito. Então, se você cria uma rede social por criar, ah, eu quero ter muitos seguidores e por isso daí eu vou ter uma publicidade, eu vou vender um publico, eu vou ganhar dinheiro com isso, provavelmente você não vai conseguir porque você não tem uma verdade por trás. as pessoas se conectam com esse tipo de história, elas estão buscando alguma coisa lá. E daí entender qual é o público que você está conversando. Então, não adianta nada, por exemplo, se eu sou uma pessoa do mercado financeiro e eu falo que sou dinheiro, você entra na minha rede social para aprender sobre investimentos e você vê tudo menos sobre investimentos. Então, você vai ver eu viajando, falando de prato, disso, daquilo, está tudo certo, todo mundo gosta também de saber um pouco de viagem ou saber do seu estilo de vida. Mas ela entrou por um motivo, ela te acompanha por um motivo. Então, para você conseguir se destacar, você tem que entregar algo que as pessoas veem valor naquilo. E daí criar um planejamento para que você não fique gastando também energia. Até curioso, que eu estou fazendo uma parceria com uma pessoa bem grande que ainda não posso comentar, mas que ela está fazendo uma transição que ela já é muito conhecida, mas na rede social ela não tem tanto posicionamento. Só que você falar o nome dela, todo mundo aqui conhece. Só que daí você fala, puxa, todo mundo que foi uma agência para ela apresentou um baita de um plano, de quantos posts ela vai fazer, o que ela vai fazer. Pelo amor de Deus, vocês vão matar essa pessoa de trabalhar. E para quê? Ela vai ganhar dinheiro com o quê? Então, ou seja, entender quem é a rede social, que ser um influenciador, para você se destacar, você tem que ter a clareza do que você está entregando, o que as pessoas, por que elas vão te acompanhar, por que elas vão acessar o teu conteúdo ali, e principalmente o que você quer com aquele conteúdo. Então, no nosso caso, óbvio, a gente quer que a Atom fique mais conhecida, que as pessoas passem a investir mais, se as pessoas passarem a investir mais, elas vão fazer mais cursos. E hoje, não só sobre investimentos. Depois que eu entrei no Shark, a gente licenciou a marca Shark School. Então, também, a gente tem uma escola de empreendedores, a gente tem a Atom Concursos, de concurso público, a gente tem a parte tecnologia. Recentemente, compramos o Sebrak, então, temos cursos profissionalizantes. Então, os conteúdos precisam estar alinhados com o nosso foco, que é fazer com que as pessoas estudem mais. Agora, se você pega e cria só o conteúdo, dificilmente você vai ter esse destaque. E daí é importante dizer que não é a quantidade, mas é a qualidade. Também eu vejo muitas pessoas se preocupando em ter um milhão, dez milhões, vinte milhões de seguidores. E, muitas vezes, elas não estão conversando com um mil dos um milhão que elas têm ali. Então, ou seja, não adianta de nada. O valor não está na quantidade, mas sim sempre na qualidade. inclusive como qualquer empresa, na retenção. Se você tem que ficar conquistando o cliente todos os dias, a mesma coisa na rede social. Se todo dia você tem que conquistar e você perde, conquista e perde, ou seja, essa empresa está fadada ao fracasso. Em algum momento, ela não vai conseguir se sustentar. E a mesma coisa é um trabalho de mídia. Então, se você pega e está só preocupado em trazer mais gente, mas não em fidelizar, entregar valor, com certeza, você vai acabar se perdendo e trabalhando muito mais do que precisa. mas é importante também de dizer que faltam ainda muitos conteúdos. Então, acho que ainda tem muita gente fazendo coisas muito boas, tem uma concorrência muito grande, mas ainda vejo que tem vários conteúdos na internet que são pouco diluídos ainda. Então, quando a gente fala de educação mesmo, vejo que tem poucos influenciadores se posicionando como educadores. Tem muito mais, obviamente, com entretenimento, e também é porque a galera gosta de entrar em uma rede social para dar risada, para ver uma piada, etc., virou até um jeito de conversar através de Reels. Meu pai mesmo me manda uns 30 por dia. Então, ou seja, virou uma nova comunicação. Se a pessoa gosta muito de você, ela te manda Reels. Eu descobri isso recentemente. Então, ou seja, mas ainda existem poucas pessoas, eu acho que, trabalhando nesse porquê. O que converte mais rápido? O entretenimento? Ah, então vou por esse caminho. A comédia, a diversão? Então, eu vou por esse. Mas o que tem mais fidelização? O que pode me trazer mais posicionamento? A educação? A seriedade? Você pode fazer um mix dos dois? Ainda acho que tem um gap muito grande no Brasil para a criação de influenciadores ou de pessoas com conteúdos que estão mais atrelados à educação. Perfeito. E a criação dessa marca pessoal mesmo, da criação entre uma marca pessoal e o produto que você vai, de fato, monetizar. Existe espaço para ser muito criativo, para além do Instagram, para além da live e no Instagram, para a criação de formatos diferentes de conteúdo. Raoni, você quer explorar um pouquinho sobre as tendências em relação aos temas e formatos de produção de conteúdo que vocês têm visto na Last Link? Porque vai muito além desse formato que a gente estava discutindo. Hoje tem até o formato de lives fechadas, grupos fechados em que você monetiza dentro da própria rede social. Sim, exatamente. Acho que a Carol abordou alguns pontos, são tendências muito claras que a gente vê. Então, por exemplo, em profissionalização. De fato, a gente vê os creators hoje cada vez mais profissionais e como negócios. Tem uma equipe por trás grande até, muito trabalhoso. Então, a gente vê esse tema da profissionalização muito claro. Os creators virando negócios escaláveis. Isso é algo que a gente tem visto. Outra coisa que a Carol comentou também que a gente viu essa tendência muito forte é diversificação de receitas. Então, a Carol aqui deu alguns exemplos de, beleza, comecei assim e fui criando outras frentes. Então, esse é um outro ponto. Tem até alguns dados de uma plataforma gringa chamada Kajab, que acho interessante de compartilhar, que ele diz que hoje as pessoas, os creators que faturam até 100 mil dólares por ano, eles têm até duas fontes de receita no mundo do creator economy. Quando você olha aqueles creators que estão na faixa de 100 a 150 mil dólares por ano, eles têm cinco fontes de receita. e aqueles que faturam acima disso têm pelo menos sete fontes de receita. Então, o que a gente vê como tendência é essa profissionalização, diversificação de fontes de receita e três, um outro tema também bem interessante, que é o creator ser dono da sua própria audiência. Então, quando você é um influencer, por exemplo, você trabalha para as marcas no final do dia, você acaba tendo no final do dia que moldar o seu conteúdo para aquilo que as marcas querem. E aí, você começa a perder um pouco da originalidade que talvez te levou até esse nível de audiência que você conquistou. Então, a gente tem visto cada vez mais uma preocupação dos criadores de conteúdo em serem donos da sua própria audiência, não construir casa em terreno alugado. A gente já viu muitas vezes a questão de, por exemplo, desmonetização de canais. A gente já viu mudança de algoritmo uma constante. Então, do nada, você começou a perder o engajamento que você tinha, porque teve uma mudança do algoritmo que você não acompanhou. Então, você tem que estar também o tempo inteiro acompanhando. E aí, a gente, quando você bota isso tudo junto, a gente vê uma série de mudanças no setor. Então, por exemplo, se eu sou um canhão para divulgar outras marcas, por que não divulgar minhas próprias marcas? Aí teve o caso, por exemplo, da WePink, da Virginia. Lá fora tem o Miss Abyss, que é o maior youtuber do mundo, tem uma série de marcas próprias. Então, a gente vê essas tendências muito fortes. E na Last Link, o que a gente vem buscando fazer é dar liberdade para o criador de conteúdo conseguir monetizar de várias formas. Então, você bem comentou, a gente foi a primeira empresa do mundo a conseguir fazer uma integração com o Instagram, permitindo que o criador já consiga monetizar dentro do próprio Instagram. Depois, a gente foi adicionando outros layers, outras possibilidades. E a nossa visão é ser uma plataforma multicanal, onde permita, de fato, o criador a ter várias fontes de receita, consiga ter negócios de assinatura, que são de recorrência, trazer mais recorrência. até porque, no final do dia, você tem um ciclo virtuoso. Quanto mais você pensa em recorrência, obviamente, é muito bom que você tenha aquela receita mais previsível, mas você também se preocupa mais com a qualidade do seu conteúdo. Porque, se você cria o conteúdo para lançar uma vez, só vou te ensinar a ganhar dinheiro e esse cara não vai voltar. Você pode fazer um super lançamento, mas depois, se você não entrega conteúdo, essa turma não vai voltar. Agora, se o seu negócio de recorrência, você tem que conquistar aquele seu assinante, aquele seu membro, seguidor, mensalmente, senão ele deixa de pagar. Então, acho que é legal que o que a gente tem visto na plataforma com tendência conversa muito com os pontos que a Carol abordou aqui na resposta anterior. Perfeito. E você diria que esses são os principais diferenciais da Last Link. Se a gente for pegar o gancho aqui e explicar como vocês se posicionam nesse ecossistema de criadores de conteúdo, como um enabler mesmo para esses criadores monetizarem seus conteúdos. Sem a plataforma, eles ficam dependentes das marcas. Exatamente. A nossa premissa base é que todo mundo tem um conteúdo que pode ser compartilhado. Você consegue transformar conteúdo hoje em diversos modelos de infoproduto. E, do outro lado, existem pessoas que estão dispostas a pagar para ter acesso a esse conteúdo. Então, o nosso papel é como plataforma usar a tecnologia para unir essas duas pontas de forma simples e descomplicada. Então, quanto vale, por exemplo, o acesso à Carol? Hoje em dia, você pode ter acesso à Carol e outras pessoas relevantes. Então, de certa forma, a Create Economy faz uma democratização desse acesso. Coisa que, antes, você não conseguia ter acesso a uma pessoa como a Carol. Hoje, você consegue acessar os conteúdos dela. Então, o nosso papel como negócio é ser essa plataforma que liga quem quer compartilhar um conhecimento e monetizar esse conhecimento com pessoas que estão dispostas a pagar por eles. E, para isso, a nossa visão é ser, de fato, uma plataforma multicanal. Por quê? Para dar liberdade para o criador conseguir ter diferentes formatos de conteúdo. Então, hoje, um curso, o que roda por trás de um curso é um nível de profissionalização muito grande. Você tem agência, você tem agência de lançamento, você tem uma estrutura super robusta. E aquele cara que está começando ou ele nem sabe ou não tem condições de já começar nesse nível de profissionalização. Então, a nossa ideia é oferecer para o creator diversas formas de monetização, diversas formas de distribuir o conteúdo dele em qualquer canal, onde a audiência já está, como o Instagram, a gente conecta no WhatsApp, a gente conecta no Telegram, mas também tem a nossa plataforma própria onde você pode fazer o streaming dos seus vídeos, onde você pode hospedar a sua comunidade para não ter a sua comunidade presa a uma grande plataforma e, no final do dia, você conseguir construir aquelas diferentes fontes e receitas e uma diversidade de portfólio de produto também. Então, esse é o nosso grande diferencial. Maravilha. Vou puxar um último tema aqui, Carol, que eu acho que você vai conseguir contribuir bastante, porque você viu esse aumento no número de CPFs na Bolsa. E como você acredita que os criadores de conteúdo tiveram impacto direto nessa tendência de investir em renda variável? Bom, é muito bacana de dizer isso. Quando eu comecei, há 18 anos, a gente estava falando ali de... Até há quatro anos, cinco anos atrás, a gente tinha mais gente na cadeia do que na Bolsa. Eu falo esse número e é assustador. Era menos de 0,5% da população. Então, ou seja, a gente teve um aumento recente também e, obviamente, a internet colaborou muito com isso, porque sempre, no caso do Brasil, a gente culturalmente sempre teve muito medo do assunto dinheiro, não é só sobre investimentos, não se fala sobre dinheiro. Inclusive, se você perguntar para o seu melhor amigo quanto ele ganha, é meio que ofensivo. Então, ou seja, por que você está me perguntando isso? Então, perceba, a gente não tem a prática, a gente não tem o hábito de falar sobre dinheiro, obviamente, também não se fala sobre investimentos e tem medo do mundo dos investimentos porque todo mundo falou que é difícil, que é complicado, que você vai perder dinheiro e etc. E quando você mostra pessoas comuns falando sobre esse assunto e daí entra o papel importante também do influenciador, ou seja, eu não estou falando do economista falando economês. Então, você vem com um evento, por exemplo, do BTG, e você pega um profissional de anos falando sobre o cenário político, o cenário econômico, poxa, legal, bacana, ele estudou muito tempo para isso. Agora, eu quero saber se uma pessoa normal, a dona de casa, também pode ser uma investidora. E é isso que as pessoas querem ver. Então, o processo dos influenciadores, ele colabora muito para esse aumento para que as pessoas entendam o que é para elas. Mas também tem os dois lados, muitas vezes aumenta e muitas vezes prejudica porque também vem muita gente falando olha, está vendo, isso daí é difícil mesmo, fulano perdeu dinheiro, etc. Então, sempre pode vir para o bem ou para o mal e é sempre uma disputa. Aí sai pesquisa, por exemplo, falando que o day trade é 95% das pessoas perdendo dinheiro, etc. O que me espanta muito, porque as pessoas falam assim, poxa, sai a pesquisa e todo mundo reposta, todo mundo coloca aquela mídia, mas ninguém foi a fundo perguntar quem estudou para fazer o day trade. Eu acho que é sensacional. Então, você também pega uma notícia que é ruim para o mercado e que atrasa o processo educacional dos investimentos e ele acaba também sendo pulverizado pelos influenciadores. Então, sempre tem o ônus e o bônus. Quando você pega influenciadores que estão dispostos a aprender e que eles entendem de verdade a importância de passar isso, esse processo acaba sendo acelerado. Eu acho que, no caso, a gente como Atom ajudou muito nesse processo. Então, para vocês terem uma ideia, são quatro milhões de pessoas que fazem os nossos cursos, os nossos conteúdos gratuitos. Tem mais de 90 mil alunos hoje ativos dentro, mais os cursos profissionalizantes que a gente tem. Então, ou seja, são pessoas que acessam todos os dias esses conteúdos e que, aos poucos, vamos plantando uma sementinha, vamos falando de uma forma mais leve e mais didática. E daí eu acho que é importante também dizer que existem outras formas, além do próprio influenciador de levar esse conteúdo. Como eu falei, fui fazer esse mestrado de Educação e Tecnologia e daí a gente fez, primeiro um game, que é o Trader's Life. Afinal, você não precisa ensinar ninguém a jogar videogame. Então, ele é intuitivo. Então, eu acredito também não só na criação de conteúdo através da influência do ser humano, mas através da gamificação, através de uma forma didática que você leva isso. Inclusive, para você treinar colaboradores. Então, as empresas, cada vez mais, que querem treinar seus colaboradores, eu acredito que elas vão usar a gamificação para isso. E a gente criou um desenho animado, que é o Clube do Teotorinho, que foi um investimento que eu fiz, a Carol. A gente criou um instituto de educação financeira e a gente está entrando de graça em todas as escolas públicas para ensinar sobre dinheiro, ensinar sobre empreendedorismo e ensinar sobre investimentos. E, gente, não tem a Carolzinha no desenho animado, então, não é sobre mim. É sobre você levar uma mensagem. Então, acho que esse é o papel que o influenciador, que quem hoje tem algum tipo de poder de levar uma comunicação, precisa colocar na cabeça. como que eu comunico, como que eu levo de uma forma mais didática, mais fácil, e não necessariamente com só a minha imagem, mas usando a minha autoridade para repassar para uma outra situação. Porque o desenho vai continuar existindo, a Carol não. E entra um ponto bem importante. Qualquer pessoa, qualquer influenciador, por mais que ele seja, tenha uma empatia, uma boa vontade, ele vai ter uma coisa que eu não sabia que existia, que se chama hater. Então, em algum momento, alguém vai escrever ou vai criticar, etc., que esse é o maior desafio de se tornar público. E daí você tem que entender que você tem outras formas de fazer isso. Então, ou seja, você já viu alguém ir lá na página do Shrek e xingar ele? Não, não é? Então, ou seja, através do desenho animado, eu consigo levar uma mensagem sem precisar me expor. Então, eu estou por trás de um conteúdo, é o mesmo conteúdo da Carol, mas de uma forma mais leve e mais didática. E eu acredito que é esse movimento que a gente vai ter também pelos influenciadores, e daí eu acho que é um ponto bem importante que também o Raoni colocou aqui, também das empresas, desse influenciador também entender se eu sou um comunicador, eu posso ajudar nesse processo de investimentos? Peraí, eu posso me associar a uma empresa de investimentos? Eu posso ser sócio de uma empresa de investimentos ou de educação? Ou ter algum conteúdo que colabore com esse processo? Então, acho que cada vez mais a gente vai fazer esse movimento. E eu fico muito feliz de dizer que a pandemia acelerou isso. Eu acho que uma mente que expande e nunca mais retrai, o brasileiro entendeu que, através da educação, ele tem como ganhar mais dinheiro. Então, acho que o papel que a gente está vendo e o aumento do número de investidores é consequência disso. As pessoas estão entendendo que, através dos investimentos, elas podem, sim, ganhar mais dinheiro, construir patrimônio, e que isso não é pecado e que isso todo mundo faz em qualquer lugar do mundo. E com esse crescimento, por último aqui, a gente vê que as entidades regulatórias, elas se movimentaram, principalmente, saiu um edital no fim do ano passado para regular essa economia dos criadores de conteúdo e o impacto deles na Bolsa de Valores. Então, saiu ali um documento da Ambima. Como você enxerga o futuro dos reguladores definindo as diretrizes dessa indústria, efetivamente? Importantíssimo, porque, vamos lá, a gente teve um boom, por exemplo, em mercados que não eram ainda regulados. Por exemplo, as pessoas foram muito mais para o mercado de criptomoedas do que para a Bolsa, que existe há muito mais tempo e é muito mais regulamentado. Então, ou seja, e daí você pega a quantidade de pessoas, por exemplo, que caíram em pirâmides no Brasil. A gente teve bilhões que sumiram do nosso país que poderiam estar na economia porque a gente teve o efeito pirâmide. O brasileiro, ele tem esse ascenso de urgência para ganhar dinheiro. Ele demora muito tempo, não quer tirar o dinheiro da poupança, mas daí ele vai para um negócio de aposta, ele vai para um negócio que prometeram para ele 10% ao mês de rentabilidade. E isso também é consequência do mundo da influência. Porque como que ele tem acesso a isso? Ele também tem acesso através do digital. Então, sim, precisa ter uma forma rigorosa de regulamentar o mercado, não só para o mundo dos investimentos tradicionais, mas para evitar que as pessoas confundam o que é investimentos e o que é pirâmide, o que é aposta, o que é enganação. Porque isso atrasa o nosso mercado. Toda vez que uma pessoa pega um vizinho que prometeu uma rentabilidade e daí ele some, ele dá um golpe, ela confunde, ela associa isso ao mundo dos investimentos que não tem nada a ver. Então, regulamentar é importantíssimo, inclusive para que a gente entenda que, influenciador, você tem responsabilidade sobre o seu conteúdo. Então, não dá para ignorar quando eu escuto que eu fui contratado para fazer essa propaganda. Mas, espera aí, você não tem nenhuma responsabilidade em checar a informação que você está passando? É a mesma coisa que você falar que um jornal não tem responsabilidade sobre a matéria que ele coloca ao ar? Obviamente, ele tem. Então, por isso que precisa essa fiscalização e precisa ser um pouco mais agressiva, sim, porque, vamos lá, a gente perdeu muito dinheiro. Esse dinheiro poderia estar na nossa economia, gerando negócios, poderia estar na Bolsa. A Bolsa poderia ser muito maior se a gente tivesse menos gente ali perdendo dinheiro com pirâmide ou com aposta. E, como a gente falou, a barreira de entrada está baixíssima. Então, qualquer um pode começar a produzir conteúdo hoje. É verdade. E é difícil de fiscalizar. Então, acho que daí entra o papel importante da tecnologia com inteligência artificial. Acho que vai ficar mais fácil de você mapear e você conseguir fiscalizar isso. Porque, hoje, é meramente impossível você conseguir olhar todos os influenciadores, a não ser que eles sejam denunciados, se eles estiverem muito grandes. Mas você pega, igual foi esse dado que você trouxe muito bem, a quantidade de micro-influenciadores e eles somados são muito maiores do que a maior parte do mercado. Então, ou seja, vários pequenininhos falando como você vai regulamentar ou vai fiscalizar tudo isso. Então, acredito também que os reguladores vão ter que investir bastante em tecnologia para conseguir acompanhar e mapear tudo isso. Essa linha que a Carol falou agora tem um dado que diz que, no Brasil, a gente tem hoje 20 milhões de pessoas que se consideram criadores de conteúdo. Então, vamos 10% da população hoje se vê como um criador de conteúdo. E, no final do dia, eu diria que esse número é muito maior, porque todo mundo é um criador de conteúdo. Todo mundo que está na mídia social, que está na internet, está criando conteúdo. Não necessariamente está monetizando isso. Não necessariamente está monetizando, mas todo mundo está criando conteúdo. Pessoal, excelente. Participação super rica da Carol. Carol, obrigada. Obrigada, Raoni. Acho que foi excelente a discussão aqui. Vocês com pontos de vistas complementares. o Raoni trazendo um pouco mais a visão de tecnologia. A Carol da parte de empreendedorismo, de criação de conteúdo. Então, foi excelente. Obrigada pela participação. Obrigada por quem estava nos assistindo. E bom dia para todo mundo. Espero que aproveitem o resto da conferência. e se inscreva no canal. Até mais. E aí o vídeo